Ele me ligou, falou que sentiu saudade dessa raba Mandou mensagem, implorou pra voltar pra casa É muito tarde, não vai dar pra me parar Desculpa aí, mas não vai dar Se arrependeu, deu uma de espera e me perdeu Vê se eu te lembrar que eu acho que cê esqueceu Quem manda aqui sou eu Eu vou mandar descer Já que manda descer Eu vou mandar subir Já que manda subir Quero ver se alguém está aqui Eu vou mandar descer Já que manda descer Eu vou mandar subir Já que manda subir Quero ver se a minha nossa potência não sei Fale que sentiu saudade dessa raba Mandou mensagem e implorou pra voltar pra casa É muito tarde e não vai dar pra me parar Desculpa aí, mas não vai dar Se arrependeu, deu uma de espé que me perdeu